Ele sempre pensa num livro razão da contabilidade, onde você tem cada entrada e cada saída. Todas as saídas têm que ter as entradas que foram utilizadas para compor aquela saída. Vamos, vamos, um exemplo hipotético aqui. Estou mandando quatro bitcoins para a Mônica. Da onde que saiu esses quatro bitcoins? Eu tenho que ter recebido esses bitcoins de alguém, certo? Então, quando a transação é montada, muito embora ela seja transparente, parece mágica. Ah, tenho quatro bitcoins, mando para a Mônica. Não tenho, mas hipoteticamente. Vou mandar quatro bitcoins? Ele tem que procurar na minha wallet todas as entradas que somadas deem quatro bitcoins. Vamos supor que sejam quatro entradas de um bitcoin. Então, ele vai somar a entrada um, que veio de repente a transferência que o Elber me fez de um bitcoin. Aí o Rodrigo RC me mandou um bitcoin. O Nak me mandou um bitcoin. O Junis TV me mandou um bitcoin. Cada um deles me mandou um, mas eu quero mandar quatro para a Mônica. Então, na construção da transação de bitcoins, eu vou relacionar a transação que veio do Junis, de um bitcoin. Vou relacionar a transação que veio do Nak, de um bitcoin. A transação que veio do Elber e a transação que veio do Rodrigo. Somou quatro? Sai em quatro. Aí manda. Ah, mas e se foi, de repente, o Nak pegou uma transação que o Nak mandou um ponto cinco bitcoins? Não tem problema. Na hora que eu montar a transação, então eu tenho um ponto cinco do Nak, um do Elber, um do Rodrigo, um do Junis. Quatro ponto cinco totalizando. Quero mandar só quatro para a Mônica. E esse meio bitcoin vai para onde? Na transação, eu coloco mais uma wallet, que a gente chama de wallet de troco. Então, entram quatro e meio por causa das entradas. Eu tenho que escolher as entradas. E somam, né? Elas têm que ser maiores ou igual a saída. Igual ou maiores. Então, seleciono essas entradas 4.5. Ah, vai sobrar? Beleza. Eu crio mais uma transação de meio bitcoin para mim mesmo, numa wallet nova minha. E mando esse meio bitcoin de volta para mim. Percebe? É um livro razão. Você tem entradas e você tem saídas. Para você ter uma saída, ela tem que ser em número igual ou menor do que as entradas que você selecionou. Ed, desculpe interromper, mas pode devolver meu bitcoin? Estou devolvendo, Rodrigo. Pronto, está devolvido. Então, olha só. Agora eu tenho três bitcoins e meio. Três bitcoins e meio não são suficientes para mandar quatro bitcoins para a Mônica. A rede não vai deixar. Porque na hora que eu compor e que eu listar esses três bitcoins e meio e falar Cara, eu só tenho isso. Quero mandar quatro para a Mônica. A rede vai falar Você está maluco? Você está listando aqui três entradas. Uma de um e meio, né? Mais duas de um. E está querendo mandar quatro? Não deixa. Isso nem chega no minerador. Isso nem passa no nó. O nó nem deixa sair. Ele nem passa adiante. Isso acontece no nó. Acontece no nó. É óbvio que as wallets, elas fazem um tratamento prévio. Para não ter o trabalho de jogar isso no nó. Mas olha só. Quando você joga uma transação no nó do bitcoin, ela vai chegar até um minerador. Certo? E ela vai pingando de nó em nó até chegar no ano. Eu quero esses quatro bitcoins, Ed. Eu também quero, Mônica. Eu também quero. Mas já estou triste aqui. O Rodrigo pegou um de volta. Ele tinha me dado um e pegou de volta. O que a gente faz agora? Agora eu não consigo nem te transferir os quatro. Só tenho três e meio. Então olha só. Como a rede do bitcoin é resiliente. Eu só vou conseguir transferir quatro para a Mônica se eu tiver quatro. Porque eu tenho que listar eles na transação. A transação, ela lista. Vamos mostrar aqui, ó. Olha só. Vamos mostrar um exemplo na dúvida. Vamos pegar uma transação qualquer aqui. Uma transação de... Trezentos... Trezentos e trinta mil dólar aqui. Trezentos mil dólar. Olha só que interessante. Botar em russo... Russo é casca, né, mano? Pera aí. Russo é tenso. Mano, ele nem quer destrocar, cara. Me deixa em paz, mano. Me liberta. Vai russo mesmo. Ah, mas é uma transação só aqui, ó. Olha só. Nesse caso, essa transação, ela tem uma entrada de 18 bitcoins. E ele tá dividindo esses bitcoins em cinco saídas. Eu queria uma transação que tenha mais entradas. Vamos achar? Vamos achar. Vamos pegar essa aqui. Essa. Aí fica. Pô, uma também. Que mancada, mano. Isso tá tudo com uma. Vou achar, vou achar. Calma lá. Se ele mostrasse aqui a quantidade, né? Tem uma transação que tá entrando. Uma. Ô, sacanagem, cara. Essa. Agora, essa tem duas. Essa tem várias. Essa ótima, 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 ótima. Essa aqui é um baita de um exemplo. Vamos lá. Olha só que legal. Isso aqui muito provavelmente é uma exchange ou alguém que tem pouquinho bitcoin e queria transferir mais. Aí o que acontece. O cara quer transferir 0.02 pra essa wallet. 0.02 pra essa wallet. 0.01 pra essa. Quem está compartilhando a tela? Ah, não tô compartilhando, né, mano? Aí, aí, aí foi burro demais, né? Beleza. Tela, tela. Tá na tela. Tá na tela. Agora estamos na tela. Coloca na tela. Voltamos, voltamos, voltamos. Esqueci, não tava compartilhando a tela. É sacanagem, né? Então, olha só. Esse cara, ele queria mandar 0.19, 0.19 e 0.25 pra três pessoas. Pra fazer isso, ele não tinha tudo numa wallet só, né? Então, ele foi somando. Ó, 0.0029 de uma. João Mino, obrigado pelos sete meses. Obrigado pelos sete meses. Ele pegou uma outra que tinha 0.001. Pegou outra que tinha 0.007. 0.002. Pô, e até, né? São oito casas decimais, né? No bitcoin. Então, a somatória de tudo isso aqui permite que ele mande pra três wallets. Isso, ele teve que selecionar. Então, isso tá dentro da transação. Tá dentro da transação do bitcoin. Tá aqui a transação do bitcoin, se vocês quiserem ver. Então, ele tem que listar, literalmente. É uma wallet de Coinbase? Significa que foi bitcoin minerado? Não é. E aí, ele lista a transação que ele recebeu esse bitcoin. Não é só falar, ah, é o bitcoin que eu tenho, é o valor. Não, você lista dentro da transação, literalmente, a transação de recebimento e o valor dela. Então, tá falando, ó, na transação tal, eu recebi 0.002. Na transação tal, eu recebi 0.00135. Tá aqui, ó, 0.00135798. Tá aqui. É que é em Satoshi, tá? É que é em Satoshi. Na transação tal, eu recebi isso. Aí, eu vou colocar o output. Então, eu listei, isso aqui é tudo a entrada. Aí, eu vou chegar num pedaço aqui da transação, que é a sua wallet que tá montando, tá? Aí, ela vai falar o seguinte. Olha, eu quero, ainda, cadê? Outputs. São três, né, ó. Três outputs. Então, eu quero uma... Eita, peraí, vamos voltar lá. Tá lá embaixo. Então, listou todas as entradas. O somatório das entradas com a transação de onde elas vieram. Não é só colocar o valor, falar, ah, eu tenho. Não. Você tem que listar a transação. Listou, aí você vai falar, beleza. Agora, eu quero mandar aqui esses bitcoins. Tanto pra essa primeira wallet, tanto pra segunda e a terceira. São só três. Aí, ele monta essa transação. Monta o seu app, né? Monta a transação. Assina essa transação. Por quê? Você tem que provar que você é dono de todas essas wallets. Da onde você recebeu é que tem o valor, né? Você tem que assinar. Então, ele pega cada wallet dessa aqui e assina. Assina a liberação desse Satoshi. Assina a liberação desse Satoshi. Assina a liberação desse Satoshi. Assinado. Então, ele monta essa transação. Isso é o conteúdo da transação. É feito assim mesmo, tá? Ele monta esse arquivo. Assina esse arquivo. E aí, manda esse arquivo pro nó. O nó, sabe o que ele faz? O nó vai pegar. Vai abrir esse arquivo. E vai ler. Bom, você tá falando que você tá transferindo o que você tem. Deixa eu ver se você tem. A assinatura tá correta? Tá. Deixa eu olhar essa transação pra ver se essa transação mandou mesmo esse Satoshi pra esse endereço. Ele abre. E olha, ele audita. Então, ele antes de mandar pro próximo nó. Ele olha se aquela transação existiu. E se aquele Satoshi foi transferido pra você. E se você utilizou a sua chave privada da wallet. Onde esse Satoshi tá. Pra poder liberar ele pro próximo. E ele faz isso pra cada um dos Satoshis que entraram. Cada um. Cada um. Aí ele validou a transação inteira. Você é dono de cada um daqueles Satoshis. Você recebeu eles de maneira legítima. Não foram criados pela rede. Porque quando ele olha a transação. Ele vai ver o cara que te enviou. E ele vê se o cara que te enviou recebeu de alguém. Que recebeu de alguém. Que recebeu de alguém. Até que tenha recebido de um minerador. Então, tudo isso é validado pelo nó. Aí esse nó viu. Falou. Beleza. Tá tudo certo. Então, eu fiz a transação. Mandei pro meu nó. Aí o meu nó. Falou que tava tudo certo. Mas ainda não chegou esse valor pra Mônica. Não chegou nem no minerador ainda. Aí o meu nó. Tá conectado com mais 20 nós na rede. E vai propagar essa transação. Assinada. Pros 20 nós que o meu nó conhece. O meu nó não conhece a rede inteira. E não precisa conhecer. E precisa conhecer alguns. Aí ele pega essa transação. E manda pros outros nós que ela conhece. Cada nó que receber essa transação. Vai fazer a mesma auditoria de novo. Antes de mandar pra frente. Até. Aí esse nó. Esses 20 nós conhecem outros 20 nós. Pô, já estamos falando aí 400 nó, né? Olha só pra onde minha transação já foi. Na próxima ponto. 400 nós vão validar a transação. Até que uma hora chega no minerador. Chegou no minerador. O minerador pra montar o bloco. Ele vai pegar cada uma dessas transações. Fazer a mesma validação. Que o nó fez. Antes de mandar ela pra frente. Todas as transações vão estar validadas. Aí ele pega. Coloca todas essas transações num bloco. E põe na rede. E propaga. Quando esse bloco vai pra rede. Ele tem que voltar pros nós. Certo? Esse bloquinho é que tem aí. Até 4 mega. Tem que voltar pros nós. Cada nó que recebe o bloco montado pelo minerador. Vai validar cada uma das transações que estão dentro do bloco. Cada uma desses caras. Dessa TX. Pra saber se o cara tinha esse valor. Que veio pela TX. Quem era o cara que fez a transação pra ele. Quem é o cara que fez a transação pro outro. Que fez pro outro. Que fez pro outro. De cada uma das transações. E aí todos os nós. Vão validar todas as transações de cada bloco. E aí sim. Se o bloco tiver com todas as transações perfeitas. Ele aloca esse bloco como um novo bloco no blockchain. E é feito com sempre. É todo esse trabalho. Então olha só quantas vezes. Por que é tão difícil fraudar no Bitcoin. Eu criar uma moeda do zero. Porque todas as transações tem origem e destino. E todas as origens de cada uma das transações. Ela obrigatoriamente lista de onde veio. E esse de onde veio. Ele vai sendo encadeado. Até chegar no minerador. Que minerou. E recebeu esse Bitcoin como recompensa. Por um bloco que ele colocou na rede. E esse bloco. Depois que ele é feito. Ele volta sendo validado de novo. Então tem uma discussão muito grande na rede do Bitcoin. Sobre otimizações. A galera tá falando assim. Tem alguns blockchains que fazem isso. Olha. Se os nós já validaram a transação uma vez. Ou muitas né. Porque cada nós validou até chegar no minerador. Quando esse bloco for criado. Será que eles precisam validar tudo de novo? Será que precisa fazer esse trabalho duas vezes? Porque assim. A transação ela tá sendo validada. Na ida. E na volta. Quando ela voltar dentro do bloco. Será que esse consumo de computação não poderia ser otimizado? Porque você vai diminuir pela metade a quantidade de processamento que o seu nó faz. Você vai deixar o nó mais leve. É uma discussão. Uma das discussões. Fora isso. A transação. Quando ela vai. Ela ocupa espaço. Né. Banda de internet. Quando ela vai até o minerador. Todas as transações. Ocupam espaço na internet. Até chegar no minerador. É o minerador. Minera. Agrupa todas numa caixinha. E manda de volta. Banda de internet. Sendo consumida pelos nós também. Na ida e na volta. Então não é só o processamento que é duplicado. Mas o consumo de internet é duplicado também. São linhas de estudo. Tem muito estudo. De maneiras de se otimizar isso. Uma das coisas que otimizam isso é o uso da Taproot. Onde essas transações. As assinaturas. Elas são muito menores. Por exemplo. Pra provar que. Esse bitcoin que tá sendo enviado. Na saída. Nos outputs. Aqui pra esses três caras. Você vai ter por exemplo. Numa assinatura multi-sig. Você vai ter só um endereço. Imagina só. Você vai reduzir. Todos esses bloquinhos aqui. Potencialmente. Tá. Todos esses blocos. Aqui ó. É o witness. O witness porque é segue. Witch né. Daqui. Daqui pra cima. Você vai diminuir. Todos esses caras aqui. Do input. Ó. Tudo isso que é azul. Com o uso da Taproot. Da Taproot. Você poderia reduzir tudo isso. Pra um único bloquinho. Um único. Daqui até aqui. Porque a Taproot. Ela conseguiria agregar. Em um único endereço. Todas as assinaturas. De todos os outros endereços. Em conjunto. A Taproot. Não tá sendo feito ainda. Mas ela tem o potencial. Então o bitcoin. Só pela implementação da Taproot. E sabendo que tem uma validação na ida. Uma validação na volta. Tal. Olha o quanto de espaço. Você vai economizar. E o tanto de processamento. Que você vai economizar. Só por conta da Taproot. É isso. DMHV. Mônica. É isso. Entenderam como que funciona? Por isso que é tão seguro. O fato dele ter essa transparência absurda. É. Torna ele muito seguro. E aí. Como que. Como que os caras estão trabalhando a escalabilidade? Tem muito protocolo aí no mercado. E tá trabalhando a escalabilidade. Cortando algumas das etapas. Ou cortando a validação inicial. Ou cortando a validação final. Ou não estão agrupando num bloco. Essas transações. Então meio que deixando soltas. Aí todo mundo valida. Tudo. E considera isso. E aí você vai. Você. Tudo isso. Impacta diretamente na segurança da rede. Ah. Aumenta a escalabilidade. Aumenta. Mas a segurança da rede fica comprometida. Porque você tem etapas que foram queimadas. Que garantem na existência do Bitcoin. Garantem. Que não existem mais. Não existirão mais de 21 milhões de Bitcoins rodando. A não ser que o consenso. A não ser que os. Haja consenso pra mudança desse número. Que é muito difícil de acontecer. Né. Você queima etapa. Abre margem. Pra. Pra fragilidades. Pra vulnerabilidades. E a galera vai explorar. Porque é dinheiro. E dinheiro. A galera quer né. E vai achar um jeito de. De quebrar. De fazer parar. De dar estabilidade. Ou não vai ter validação. Por isso que o Bitcoin é tão seguro. É duro o Bitcoin cara. É muito processamento. Quem roda nó. Faz muito processamento. E faz muito bem pela rede. Porque você é mais um ponto de validação. Que não vai deixar uma transação quebrada. Falsificada. Passar adiante. E vai dar. Assim. Todo mundo ajuda a rede. No final das contas. Só o fato de você ter um nó. Você ajuda a rede. Demais. Demais. Você tá fazendo essa validação. O tempo todo. Legenda Adriana Zanotto